Hoje é um dia feliz para muita gente, né? E a gente vem aqui, eu vi um bom dia também para os vereadores aqui presentes, representantes do Banco do Brasil, representantes da empresa, direcionais de engenharia, ansiosuriza, nossos vereadores e nossos prefeitos. Gente, hoje a gente chegou a uma parte da etapa, né? E a gente lembra de uma história, uma história de Maria. Maria vivia numa comunidade, Maria vivia com muita luta. Maria vivia sem água, carregava balde, não tinha vaso, não tinha chuveiro na casa de Maria. Maria sonhava um dia viver em outro lugar, mas aquele era no lugar que restou a ela. Maria trabalhava, deixava suas filhas sozinhas para ir trabalhar. Sua filha foi abusada naquele lugar. Maria sentiu a dor de uma mãe. Mas Maria ainda sonhava. Um dia, Maria descobriu um caminho. Um caminho que surgiu na vida de Maria. Maria conseguiu realizar o que ela sempre sonhou. Naquele dia, naquele estádio, Maria foi sorteada. E Maria cumpriu todos os caminhos que ela tinha que cumprir. Levou toda a documentação. Passou dias indo e voltando. Viu famílias mudarem e ela não. E Maria continuava carregando balde. Maria pagava o aluguel do seu salário pequeno. Acabou meu sonho. Hoje, Maria continuava pagando aluguel. Mas hoje, Maria vai ter, saiu de casa e veio ouvir aquela palavra, aquela acolhida, que o que ela tanto sonhou vai acontecer. O sonho de Maria vai chegar. Maria vai ter um lugar com dignidade. Maria vai ter um lugar com água, com luz. Vai ter lugar para os seus filhos brincarem. Vai ter segurança na sua casa. Esse era o sonho de Maria. E muitas Marias como essa vão hoje sentir a mesma energia que ela está sentindo agora. Então, gente, esse é um programa de política pública de habitação que transforma a vida de muitas Marias como vocês. Cada uma sabe de todo o processo, como foi trabalhoso, de como a secretaria, com toda a luta, com toda a equipe que a gente tem, faz o trabalho. Mas a gente continua lá, firme, para que esse sonho de vocês aconteça. Então, é dessa forma que a gente trabalha. A Prefeitura de Nacaé acreditou junto com vocês que isso ia estar assim um dia. Hoje, olha aqui em volta, é um novo bairro, não é? É um lugar para viver melhor, não é? Então, vamos acreditar que nós vamos conseguir fazer desse lugar um lugar feliz de viver. Então, eu conto com vocês para trazer para cá amor ao próximo, amor ao vizinho, amor a cada um que vai estar nesse bloco de vocês, para que a gente cuide e para a gente formar uma família. Eu sei que vou achar aqui depois, cada bloco desse, uma família reunida, acreditando num lugar melhor. E isso depende de cada um de vocês agora, tá? A Prefeitura trabalha com todo carinho, a Secretaria de Habitação com todo amor com vocês, e espera que esse sonho que Maria sonhou realmente aconteça. Eu vou estar fazendo aqui um pouco antes das falas. É, vou estar pedindo aqui para me postar uma calça.